Olá amores, hoje eu vou responder a tag eu leitora, acho que tem muito tempo que eu não gravo uma tag aqui, mas enfim, eu vou ficar olhando para baixo porque o notebook está aqui e eu vou olhar as perguntinhas, então se vocês querem conferir as minhas respostas, continua assistindo o vídeo. Então olhando aqui são 11 perguntinhas, então vamos lá. A primeira, entre post e vídeos, qual você prefere? Dependendo do assunto eu prefiro vídeo, porque sim, vamos supor, compreensa, eu prefiro vídeo do que post. Agora, se for para fazer uma resenha, resenha você pode fazer tanto em vídeo como em post, mas eu prefiro em post, mas tem vezes que eu também faço em vídeo, mas depende muito, sabe, do que o seu público quer, do que você vai fazer, se você vai mostrar uma compreensão, os favoritos, depende muito do assunto para você escolher entre post e vídeo, mas na maioria das vezes eu prefiro vídeo. Segunda perguntinha, aproximadamente quantos vídeos você costuma assistir por semana? Então, agora eu estou no processo de faculdade, né, a faculdade começou, então o processo de estudos está aí e eu não estou tendo muito tempo para ficar assistindo vídeos, mas sempre que eu posso eu assisto, então agora, no momento, eu estou assistindo no máximo na semana, 4 vídeos ou 5. Se eu consegui, eu assisto mais do que isso, sabe, eu tento assistir, mas é que alguns vídeos são muito longos, mas eu gosto tanto do assunto que eu vou lá e assisto, aí acaba que eu só assisto um no dia, porque o vídeo é muito grande, sabe, mas enfim, no momento são 3 vídeos. Terceira perguntinha, o que te chama a atenção a ponto de clicar para assistir a um vídeo? Primeira coisa é o tema, né, tá lá o tema do vídeo. Em seguida, eu olho a miniatura e depois eu olho a duração do vídeo, assim, eu estou no momento, gente, que eu estou com a duração do vídeo, porque eu não posso ficar assistindo o vídeo, assim, muito, sabe, longo, só se eu gostar muito do tema e da pessoa que está ali, né, mas eu olho logo o tema e a miniatura e quando eu estou em tempo de faculdade, eu olho o tempo do vídeo. E quarta perguntinha, o que mais te incomoda em um blog, o que mais me incomoda em um blog, vamos lá, bem sabe, porque essa me pegou agora. Então, eu lembrei aqui que tem alguns blogs que eu visito, eu não vou citar o nome, que o fundo de onde fica o texto é muito claro e aí dificulta a leitura, porque a cor da letra também é clara, porque o layout é claro, tudo é claro no blog, sabe? Então, muita coisa clara, que não tem muito contraste, acaba dificultando a gente ler e eu não gosto muito disso nos blogs. Quinta perguntinha, o que faz você não assistir um vídeo até o final? É, eu olhar o tema e quando eu gostar muito do tema, sei lá, me interessar e eu for no vídeo e não for nada daquilo, tipo, gente, para com isso. Se você quer ganhar visualização, você pode estar até ganhando, só que o YouTube, ele conta também o tempo que a pessoa fica assistindo o seu vídeo. Então, se você colocar um tema e quando a pessoa clica no seu vídeo não é nada relacionado àquele tema, ela vai sair logo, imediatamente, ela vai sair do vídeo. Então, não ache que só contando visualização que você vai crescer no YouTube. Realmente, você tem que ter o conteúdo que você colocou lá no seu tema, tá? Então, eu não gosto disso. Sexta pergunta, você prefere vídeos curtos ou longos? Então, depende do tema. Se for comprinhas, eu sei que o vídeo vai ser comprido, porque comprinhas, né, gente? Adoro. Sétima pergunta, você tem hábito de avaliar um vídeo e comentar ou geralmente esquece? Então, eu sempre curto ou clico em gostei no vídeo que eu assisto. Sempre. Nunca cliquei no vídeo assim. Nunca cliquei. Sempre é assim. Pode ser que eu não tenha clicado em algum vídeo? Pode, porque eu não gostei do conteúdo, que eu não achei que o tema estava de acordo com o que estava no vídeo. E entre outras coisas, mas nunca negativo em um vídeo de ninguém. Ninguém. Oitava pergunta. Qual rede social, além do YouTube, você mais usa para ficar por dentro das novidades? Então, ultimamente eu estou ficando lá no Insta. Eu tô... Tá meio difícil entrar no Facebook. Só quando eu tenho um vídeo ou post novo, que eu vou lá e divulgo. Ou então, vou dar uma olhada na minha fanpage e até no meu Facebook pessoal. Mas fora isso, eu tô muito ligada no Instagram mesmo. Ah, se você ainda não me segue lá, por favor, né? Por favor. Segue lá. Segue lá. Nuna pergunta. Você gosta de conhecer blogueiras e blogueiros novos ou prefiro os antigos? Sim, conhecer blogueiros novos. Por que não, gente? Adoro, adoro ver gente nova. Aqui no YouTube é loucura. O que mais tem de gente nova no YouTube é aquele lugar, gente. Você vai encontrar muitas pessoas, tá? Com conteúdos bem bacanas. Por mais que esteja com o público baixo, mas o conteúdo é bem legal e vale a pena você conhecer outros blogs ou youtubers também. Décima pergunta. Se você pudesse dar uma dica para os blogueiros em geral, qual seria? Décima pergunta. Se você pudesse dar uma dica para os blogueiros em geral, qual seria? Se for uma dica, é seu midi com certeza. Dependente do grau que você está na blogosfera. Se você está lá, está crescendo ainda, ou se você já cresceu, pode crescer mais, óbvio. Independente disso, seja humilde. Agora, se for para dar mais de uma dica, seja verdadeira, que está super ligada com ser humilde, né? Mostrar respeito por aquelas pessoas que te assistem, independente de que elas sejam, do que elas acreditam, enfim. Não importa isso. Mas respeite elas. E óbvio, quem também está assistindo a pessoa, ou até mesmo lendo, né? Porque a gente está falando de blog, é que a pessoa está focada no YouTube. Mas, enfim. Mesmo que seja no YouTube ou no blog, não importa. Você tem que respeitar aquela pessoa que está lendo o seu post ou está te assistindo. E também a pessoa que está te assistindo ou está lendo o seu post, ela também tem que te respeitar. Tá? Então, ambas as partes tem que ter respeito. E uma dica que eu falo principal é ser humilde. Décima primeira pergunta. Sinta-se à vontade para taguear quem você quiser. Então, eu vou taguear. Eu não gosto muito de taguear, sinceramente. Assim, quando as pessoas me tagueiam no blog, para alguma coisa no blog, eu particularmente não coloco ninguém. Eu deixo bem livre. Mas, aqui eu vou taguear duas pessoas, que é a Elisabeth Silva, tá? E a Olivia Sanchez. Mas, você que está me assistindo, pode sim responder, tá? Fique à vontade. Corre, vai gravar o vídeo. Depois, você me chama lá na página. Me manda o link para eu assistir. Calma, eu vou assistir em algum momento. Porque você sabe que eu estou na correria, né? Mas, eu vou assistir, te garanto, tá? Mas, eu vou taguear a Elisabeth Silva e a Olivia Sanchez. Um beijo, meus amores. Então, amores, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de fazer o quê? Concetiva. Coisa muito fácil. Não dói. É de graça. Então, clica aí no gostei. Se inscreve aqui no canal, para você receber os outros vídeos. Ah, se você ainda não conhece o meu blog, eu vou deixar o link aqui também da minha fanpage, do meu Twitter, do meu Instagram, de todas as minhas redes sociais. Me segue por lá também, porque eu sempre estou postando alguma coisa. Principalmente no Instagram, que eu posto logo de início, tá? Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.